Fala galera, beleza? Germano aqui E hoje basicamente a gente vai dar uma olhada em vídeos de pessoas que ficaram bastante tempo Sem tomar o devido cuidado com os cabelos Então basicamente, mais um react aqui, um vídeo de compilação de outro canal E eu vou reagir aqui com vocês E aí galera, vocês estão afim de ganhar gift cards da Play Store, iTunes ou da Netflix Ou também ganhar 3 Bucks no Fortnite? Pra ganhar vai no meu Instagram, me siga, curta a sua foto, com a gente hashtag GomaTV E também, vem aqui no vídeo, se inscreva no botãozinho vermelho, dê like no vídeo E comente aí embaixo o hashtag cabelo Porque além de vocês estarem participando, eu vou estar dando corações Então cara, desce aí embaixo e comente muito o hashtag cabelo Que você tem chance de ganhar um coração Então bora começar aqui o react, um, dois, três e five Caraca mano, ficou meio... Ficou meio complicada a distração do cabelo do carinha, né? Não sei se isso é estilo, mas... Parece que virou um... Uma espuma, velho Meio estranho total, bro Galera, vocês que me acompanham Estão percebendo que eu estou falando com uma voz meio diferente Que meu vestuário não está tão daqueles É porque eu estou doente, velho Estou aqui gravando pra vocês Basicamente porque eu estou doente Então, me deem um crédito aí Se minha relação não for tão empurrgante Como eu faço normalmente E tem muita gente me falando que eu faço reação falsa Mano, a minha risada é aquela Eu sou daquele jeito, mano Não é fácil Não é forçada É realmente daquele jeito Tipo um celte, tá ligado? Mas é, mano É aquele sou eu Caraca, olha a diferença, velho Ficou seis meses sem fazer nada no cabelo Olha isso Tipo, parece que de um lado está suave E do outro... Mano, parece de cachorro, mano Parece que... O bagulho doido, bro Não aprendi em nada Seis meses E before, after Parece que esse spray tira... A calvície das pessoas Comercial, meio antigo Parece... Uma tinta, velho Parece uma parada que vai te deixar com o cabelo É uma tinta, velho Que é, meu? Isso é muita coisa do século passado, velho Mano, esse tipo de cara É muito tipo de cara americano, tá ligado? A gente não vê esse tipo de pessoa no Brasil, mano A Ramada não tira esse tipo de cabelo Bora ver, bora ver com detalhes O cara colocando um talquinho Não sei Vamos ver Mano, melhor raspar logo o cabelo inteiro, mano Real Tá ficando apertar Tá ficando apertar Tá ficando apertar Caraca, mano, que bagulho no sense Tipo, ficou parecendo como se tivesse cabelo Só que, mano, imagina Toda vez que tu tomar banho, tem que fazer isso Porque muito provável que quando você tome banho A parada, a tinta, a saia Então imagina, mano Tipo, umas duas vezes por dia Num mês Mas quase cem, mano Prefiro ficar careca, mano Olha o cabelo dessa moça Que também tá estragado Tem que raspar, mano, nessas situações Um ano e meio Um ano e meio Sem fazer nada Nunca me Eu assisti a ela Ela desinfetou Ela desinfetou A parada pra ficar Bom Mas Tipo, que foi shampoo Inaí Primeira vez que ela usou shampoo Depois de um ano Caraca É uma diferença meio que absurda Mano Nos Estados Unidos, mano Um shampoo é o quê? Um dólar, mano Como uma pessoa não Coloca um shampoo na cabeça Sério Fico dois dias sem Meu cabelo fica fedendo Ocorret Agora, isso é uma história Mas O último Essa garota Estava tão depressa Que ela não paguei o seu cabelo por meses Eu não tenho certeza Quanto tempo Ela paguei o seu cabelo por meses Ela paguei o seu cabelo por meses E ela tinha fotos de escola Então, ela tinha que fazer O seu cabelo E ela tinha que fazer Mas Olha a diferença, mano Que diferença, mano Mas O cabelo disse não E ela realmente Conseguiu O cabelo É uma garota de 16 anos Que tá com depressão Que não queria sair do quarto Que não queria sair de casa Então acabou E ela ficou sem passar shampoo Provavelmente também ficou sem tomar banho Ela foi assim 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 Eu vou tentar Eu vou tentar Eu vou tentar É Coitada da garota, né mano Porque ela tinha depressão Então ela acabava que ela não Tinha vontade de nada na vida Tá ligado? Então ela ficou Com o cabelo meio ferrado Por causa da depressão Nada dela Eu sempre me senti muito sozinho Eu era Happy to Que bad, baby Terminamos o vídeo na bad Então Um vídeo já era esse Espero que todo mundo que assistiu aqui tenha gostado E é isso I'm not rapper Tchau